O que é comer uma das melhores francesinhas, as francesinhas de um maco? Assim, apreciar a natureza, vocês estar a comer e ouvir os passarinhos, isso é uma coisa que nunca se viu aqui em Portugal, mas eu estou a pensar no projeto, vocês vão ver, oh Bernardo, canta aí, aquela musiquinha que ele sabe, ele vai cantar a música, canta aí Bernardo, canta, vou cantar, um, dois, três, Venha ao restaurante do Marco de Janeiro a Janeiro, venha cá comer uma francisquinha o ano inteiro, aqui a francisquinha é bem melhor, por isso, venha ao restaurante do Marco! Tchau! Tchau! Tchau!